Nós vamos superar, e vamos superar com a ajuda de vocês, muito tem se falado da mudança do Estatuto. Só aqueles que querem se apegar a picuinhas são contra a mudança do Estatuto. E muitos querem se apegar a picuinhas. Esse Estatuto, a palavra que bem define esse Estatuto é o resultado do que eu concordo. Nós temos que entender que foi um Estatuto feito por quem não conhece tudo. Eu não vi do ex-presidente Oliveira Ribeiro que o Estatuto é ruim, e ele fez. Já ouvi do ex-presidente Rodrigues que o Estatuto é ruim, que foi um grupo de equipamentos. Mas hoje, alguns acham que o Estatuto é a maior maravilha do mundo. Eu só consigo governar o Santos Futebol Clube hoje, porque eu tenho um comitê de direção responsável e sério. Senão, tudo seria governado.